Olá alunos do curso de pedagogia, eu sou professora Marta e trabalho a disciplina de metodologia de pesquisa em ciências da educação. Nesse vídeo eu vou abordar alguns temas relacionados a nossa segunda unidade de estudo da disciplina. Então o objetivo principal desse material é que vocês compreendam o que é educação, o que são ciências da educação, qual é o papel da universidade e qual é a relação entre pesquisa e docência. Primeiramente é importante nós definirmos o que é a educação. Então a educação ela pode ser compreendida no sentido amplo e no sentido restrito. No seu sentido amplo a educação é todo o processo de transmissão dos conhecimentos, habilidades, valores e que portanto a educação ela sempre existiu em toda forma de organização social. Ou seja, o homem enquanto um ser social que vive em sociedade, ele é participante de um processo educativo, ele participa, ele recebe educação, assim como ele também educa. Ou seja, destes tempos mais remotos que os homens começaram a dominar a natureza, a produzir seus instrumentos de trabalho, a produzir aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, desde aquele momento os homens eles foram adquirindo conhecimentos, foram adquirindo habilidades e esses conhecimentos, essas habilidades felizmente foram transmitidas de geração em geração ao longo da história. Essa transmissão nós podemos dizer que é a educação no seu sentido amplo, ou seja, todo o processo de transmissão de toda forma, todo tipo de conhecimento. A educação no seu sentido estrito, ela diz respeito ao processo de transmissão de conhecimentos e habilidades que acontecem em instituições de ensino, ou seja, no âmbito formal da educação, em escolas, em universidades. Então a educação nesse sentido mais restrito, ela possui uma relação um pouco mais aproximada com o tipo de conhecimento científico. Enquanto a educação, enquanto processo amplo, pode se referir a outras formas de conhecimento, valores, habilidades, a educação no seu sentido é restrito às instituições de ensino, elas estão mais próximas do conhecimento científico porque elas buscam organizar, sistematizar esse tipo de conhecimento e visam a transmissão desse conhecimento. É por isso que as escolas, as universidades, elas contêm projetos políticos, projetos pedagógicos, projetos curriculares. Bom, afinal, nós podemos nos questionar, há alguma ciência específica que se preocupa com o processo educativo? Em primeiro lugar, nós precisamos dizer que o processo educativo, como já foi dito, ele sempre esteve presente em qualquer organização social. E se ele esteve sempre presente, ele também sempre foi alvo de discussão, de intelectuais, de filósofos, que se preocuparam em compreender como acontecia esse processo de ensino ou até mesmo estabelecer métodos de ensino. A exemplo disso, nós temos o Sócrates, né, que por meio dos diálogos com seus interlocutores, pariam ideias, né, havia ali um processo educativo já lá na antiguidade com o Sócrates, né. No entanto, né, com o advento das ciências modernas, nós vamos ter uma delimitação de quais ciências seriam as responsáveis por pensar esse processo educativo. E aí nós temos uma grande polêmica. Seria a pedagogia a principal ciência da educação? Quais seriam as outras ciências da educação? Bom, pro Emily Durkheim, um grande sociólogo, né, ele vai entender que a pedagogia, ela não pode ser compreendida como ciência. Pro Durkheim, a pedagogia, ela seria uma teoria da prática. A ciência da educação, no caso a sociologia da educação, seria responsável por pensar o processo educativo. E a pedagogia, ela seria responsável não por investigar o processo educativo, mas por orientar pedagogicamente, didaticamente, esse processo pra que ele acontecesse da melhor forma possível. Então, essa é a interpretação do Emily Durkheim. Agora, se nós pegarmos Henri Marion, ele vai dizer que a pedagogia, ela é sim uma ciência da educação. Ou seja, a pedagogia, ela é um estudo metódico, uma pesquisa racional dos fins que devem orientar o processo educativo com as crianças e também ela se preocupa com os meios. Então, a pedagogia, ela seria sim ciência, porque ela se preocupa não só com os meios do processo educativo, ou seja, os procedimentos didáticos, pedagógicos, mas ela também se preocuparia com a finalidade do processo educativo. Portanto, ela seria também uma teoria da educação. Nós temos também a perspectiva do professor Dermival Saviani. Para o professor Dermival Saviani, a pedagogia, ela seria a principal ciência da educação, mas não seria a única. Então, além da pedagogia, nós temos outras ciências que pensam o processo educativo, como a sociologia da educação, a psicologia da educação, a história da educação, a antropologia educacional. Mas qual seria a diferença da pedagogia e das demais ciências da educação? Para o professor Dermival Saviani, a principal diferença consiste no fato de que as ciências da educação são ciências, na verdade, já constituídas e elas possuem um objeto próprio que é externo à educação. No caso da sociologia, são as relações sociais. No entanto, as outras ciências da educação, elas investigam o processo educativo a partir, então, do seu objeto próprio, que seria a sociologia, os processos psicológicos, no caso da psicologia, a história, no caso da história da educação. E elas, a partir do seu próprio objeto, elas investigam o processo educativo e o resultado final é, novamente, o retorno ao seu campo, a sua área de conhecimento específico como seu objeto próprio. Por sua vez, a pedagogia, propriamente dita como principal ciência da educação, ela se constituiria na medida em que se constituísse a educação, ou seja, ela parte da educação, ela tem como ponto de partir da educação, ela transita em outras áreas do conhecimento, a sociologia, a história, a psicologia, para buscar os fundamentos para o seu objeto, que é a educação, mas ela retorna, novamente, ao seu campo, que é a educação, diferentemente de outras ciências da educação, que tem como ponto de partida a sua área e o seu objeto próprio. As relações sociais, no caso da sociologia, a história, os processos psicológicos, no caso da psicologia, entre outros. Então, nesse sentido, é preciso pensar que o campo da pedagogia tem um grande desafio de estabelecer quais são os seus objetos de investigação, e aí nós podemos pensar todos aqueles que, de certa forma, estão relacionados ao processo educativo. Então, o processo de ensino e aprendizagem, as questões relativas aos procedimentos didáticos e metodológicos, a questão relacionada à avaliação da aprendizagem, as teorias e metodologias de ensino de diferentes áreas do conhecimento, também as questões relacionadas ao desenvolvimento da aprendizagem na criança, nos adultos, as questões relacionadas à estrutura e à organização do ensino, as questões relacionadas ao currículo e à seleção dos conteúdos escolares, as questões relacionadas à educação escolar inclusiva, dificuldades de aprendizagem, questões relacionadas também à formação do professor, seja inicial, continuada, as questões relacionadas também às políticas para a educação, enfim, entre outras temáticas que emergem do processo educativo enquanto tal. Bom, dito isso, né, compreendido o que são ciências da educação, a sua relação com o processo educativo, nós precisamos nos questionar qual é o espaço em que a pesquisa em educação acontece. A esse respeito, nós temos diversos pesquisadores, como André, Lúdic, Pimenta, que vão defender que a pesquisa, ela não pode acontecer somente nos espaços universitários e acadêmicos. Ou seja, as pesquisas em educação, segundo essas autoras, elas seriam um grande desafio de acontecer nos espaços onde acontece o processo educativo, ou seja, nas escolas. Então, para essas autoras, é fundamental que o professor, ele também se forme um pesquisador, no sentido que ele também sempre busque a reflexão daquilo que acontece lá na sua prática docente, na sua prática pedagógica. Essa concepção dessas autoras, André, Lúdica e Pimenta, ela não é de todo hegemônica. Nós teremos autores que vão salientar a diferença que existe entre ensino e pesquisa, como é o caso do professor Dermeval Saviani, que diferencia ensino e pesquisa da seguinte forma, o ensino é a incursão no que já é conhecido e a pesquisa é a incursão do desconhecido. Então, para o professor Dermeval Saviani, ensino e pesquisa se diferenciam e não podem ser confundidos, embora eles estejam relacionados. Já Piaçu também a esse respeito vai dizer o seguinte, é preciso que se diga que o ensino, enquanto discurso didático, pedagógico ou como ato de aprendizagem, não é lugar de produção de conhecimento. Este lugar, como já sabemos, compete à ciência. Contudo, para a Piaçu, o bom professor é aquele que ensina, é aquele que pesquisa, é aquele que estuda. Então, nesse sentido, eu proponho uma reflexão para que nós pensemos se o ensino, de que modo que o ensino está relacionado com a pesquisa e se é possível nós realizarmos pesquisas também enquanto professores, enquanto docentes da educação básica. Se isso é possível, quais são os desafios da nossa formação? E nesse sentido, qual é a importância da disciplina de metodologia de pesquisa? Será que essa disciplina ela é importante apenas para a elaboração do trabalho de conclusão de curso ou ela é importante enquanto formação de professores que estarão comprometidos também com os processos de pesquisa e de investigação do processo educativo no futuro? Obrigada, espero que esse material tenha contribuído com a formação de vocês e até a próxima! Tchau! Música Música Música